Minas Paris 2 Minas Paris 2 Minas Paris 2 Quanto mais volume dou Mais grave ele tá dando Quanto mais volume dou Mais grave ele tá dando Mais grave ele tá dando Mais grave ele tá dando Meu som tá esquisito Ele tá estranho Batou, 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 batou Mais volume dou Mais grave ele tá dando Mais grave ele tá dando